Fala aí galera, adiabo na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao ZSQ Anime Daí você já sabe porque eu estou com esse baita sorriso no rosto É porque lançou o primeiro episódio desse anime lindo e maravilhoso Que pra mim é o melhor anime do ano, que é o anime do Ijirana e da Gatoru-san Eu estou desde 2017 esperando esse anime E sério velho, pra mim é um sonho realizado Poder estar acompanhando esse anime E vocês vão estar acompanhando junto comigo Esse primeiro episódio É muito importante que vocês já tenham assistido O primeiro episódio do anime na Gatoru Pra você estar acompanhando aqui comigo Pra vocês poderem estar assistindo esse vídeo comigo Porque não vocês vão pegar spoiler do anime Então é muito bom que vocês vissem primeiro o primeiro episódio E depois vocês assistissem esse vídeo Vocês vão estar assistindo junto comigo Esse primeiro episódio do anime na Gatoru-san Eu estou muito amouraçado, sério Vou parar de falar aqui Vamos embora pra esse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando bastante Tá certo? Então sem mais enrolação Bora logo pra esse vídeo aqui Porque eu estou muito ansioso Eu estou muito ansioso mesmo Começou, hein? Começou, galera Começou, começou Os pássaros voando Meu Deus do céu Vamos embora Sai daí, pássaro Vai pro anime logo Vai pro anime logo Umas meia no varal As meia calça Deve ser as meia calça na Gatoru Olha Isso aí não tinha no mangá não, né? Pelo menos eu acho Que não tinha Parece Um sirizinho Siri passando na praia ali Mal sabe que vai ser devorado Começou a galera Meu Deus, será que eu botei o anime certo? O anime certo? Tá certo, hein, gente? Tá, tá, tá Olha esse menininho, ó Meu Deus As meninas aqui é tudo safada Dessa obra, né? Sério Tudo safada Vamos embora Começa logo, gente Passa logo essa introdução Quero ver flores Quero ver Nagatoro Acabando com a vida Do pobre Paisen Senpai Ó Parece uma Cascola E tanto cenário Assim, começa assim Parece que o anime Vai ser todo fofinho Cheio de coisinha, né? Pelo jeito que tá mostrando Ó o sabinho, ó Quê, 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 quê As menininho Tá livre hoje Ninguém tem rosto Todo mundo, ó De hentai, ó Ninguém tem rosto Caraca, ó, velho Ninguém tem rosto Ninguém tem o olho Tem sobrancelha, nariz e boca Cadê o olho dessa galera, velho? Ó Ó, olha A animaçãozinha tá bonitinha Ó, hein Tô vendo os passos A Nagatora e as amigas dela Sala 2E 2D 2C Caraca, velho Tem um alfabeto inteiro Ó Olha esse menino Eita Salgadinho Tadinho Seu paelezinho aí Chegando, velho Tadinho, velho Ah A Nagatora e as amigas dela Não tem nem cara Realmente ela não tinha um cara, né? No mangá no começo E pelo que eu vi A A Sakura tá diferente, né? Já que a Sakura Ela tinha cabelo grande No mangá E aqui ela já tá com cabelo curtinho Ó A Yoshi Oh, gente Depois da Nagatora Sotinho, Yoshi Me desculpa, velho A Yoshi é muito gatinha Ela é muito bonitinha, velho Mas ela é muito bonitinha mesmo, Yoshi Vamos lá, Senpai Já entra aí Começou o inferno Abriu o portão do inferno Ih, deu merda, Senpai Ó Meu Deus, velho Tadinho Ó Ai, Lizinho, velho Cara, ele tá muito bonitinho, velho O Senpai O design dele tá muito bonito, velho A biblioteca, velho Ó As meninas Tudo querendo pegar ele As meninas do Jhantai, ó Sem face Sem rosto, ó Ó A Sakura já falando de homem, velho Mandando nude pra ela Terriu, né? Queria que ele se toca Que isso? Se meu lugar Vou olhar da escola Geralmente tá vazio Vai pro clube Você tem a sala do clube Não aguenta esse tipo de garoto Eu me enrazei Que nunca vou me envolver Com a Ha, ha, velho Mas vai se envolver sim Meu Deus do céu Vou fazer logo minha lição Vai se envolver sim, meu filho Se prepara Que o bagulho vai ser louco hoje, hein O bagulho vai ser louco, hein Se prepara Que isso, hein? Cadê ele? Ó Ficou séria ela A goma Pai de olhar pras meninas, cara Você já vai se lascar Você tem fotos dele Ó A Sakura A gente fode o homem no celular, velho Vambora Estuda isso aí, cara Ah Aí eu acho, velho Ah, mas eu reconheço as meninas já só pela voz, velho Só pela voz eu reconheço Pelo jeito elas falarem, velho Até eu fico com medo, velho Quase zumbi me olhando sem cara Meu Deus Meu Deus Senpai Tadinho, hein Não, eu tenho que ver ela Eu não tenho a calma Ah, meu Deus do céu Calma, senpai Cadê aquele? Tá o livro de qual você me comentou Touro Aí chama de touro Na palavra do f... Calma, senpai Calma, meu filho Ó, já tá diferente Já tá diferente Mantenha a calma Mantenha a calma Quebrou Agora derreteu Ela derrubou os mangás dele É a Yoshi Não é a Yoshi não A Sakura Meu Deus Tira a mão disso aí, merda De dois tapas ali Então acho que é isso Vai começar a situação Começou, hein Merda Ó, as meninas tudo pegaram, velho Meu Deus do céu, velho Tadinho Eu vou te proteger Calma, mantenha a calma Mantenha a calma Tower Peace O nome do hangar dele, velho Tower Peace Essa é a cópia do Hangar Peace Ó Aí, a Nagatoro aqui Quando ela pegou Ela viu que era um negócio legal As meninas estavam zoando Mas ela Ela não zoou junto com as meninas Ela zoou depois Entendeu? Ela se interessou Ela viu qualidade nele Ó Ela zoa ele depois que todas elas saem Porque ela viu qualidade nele Meu Deus Ficou os dois sozinhos pela primeira vez em anime, gente Sério Tô quase chorando aqui, velho Ó Agora a gente tá com o cara Tadinho Meu Deus do céu Senpai Betisne Meu Deus do céu, velho Carinha dele Ó Igualzinho o hangar, velho Tigre Freed Sua jornada conhece Meu Deus, velho Não, até eu acho que eu ficaria constrangido, velho Eu ficava constrangido quando minha família via meus primeiros vídeos aqui no canal, velho Ó Ah, já sabe que é ele, ó Zigfreed é ele E ela percebe isso Sabe que o amor por ela nunca será correspondido Ele me protege, sabe? Ah, meu Deus Mantenha calma Hum Ou seja, Zigfreed é você, né, Samai? Ha Será que é um guerreiro atributilado? Hum Ai, não estou zoando Só queria bichar, Samai Tá Realmente, ela não tá zoando Chama a atenção dele Ou não, né? Hum Pena dizer que eu fui de você Nossa Olha Pô, Nagato Você é uma facada no coração do próprio Samai Sentindo pena dele Hum Faz, faz de entender Viu? Ela entende de mangá Porque ela também lê mangá Entendeu? Por isso que ela tá falando tanto Porque ela entende Hum Que besteira Que negociante E a copa azul, velho? Porque você sente pena dele Ah Vai reproduzir o seno Caralho, velho Sem pai A gente tá magrelinha Ninguém puxou mais pai Então eu vou usar isso aqui Hum Ó Ó Vai se expirar Ó Ó Caraca, hein Caraca Ah, ele gamou, meu amigo Nesse momento ele gamou Eu abri mão do lado feminino Caraca, velho Se expirou ali E ele gamou, velho Ele gamou, mano Ah, tá esperando Velho, tá muito bom, velho Tá muito bom, tá muito bom Porque tem coisas É Que Tão diferentes Entendeu? Não mostra Mostra que ela deu alguns golpes Um chute Mas não mostra como aconteceu Só mostra o que ela fez Entendeu? Já que as senas são paradas No mangá, né? Tem que ser parada Tem como se o mangá Confei nesse movimento, né? Ele fica com medo, velho É muito burro, velho Garrava logo ela Carinha do satanai, velho Ah, meu Deus do céu Ó Igualzinho ele mesmo Se você fosse seu pai, beijão Não está junto Ai, meu Deus do céu E aí, meu Deus Vai chorar Tadinho, velho Ó, tá nervoso Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Ah, meu Deus do céu Que a gente viu, né? Meu Deus do céu Viu outra carinha, velho Satanás, velho Que motivo Seu nojento Tadinho Ele vai chorar, velho Nossa, velho Mas eu não consigo sentir raiva dela, velho Não consigo Ah, ela pegou um paninho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tinha esquecido Quão bundão você era Meu Deus do céu, velho Eu tinha esquecido Quão bundão o senpai era, velho Olha isso, mano O cara vai chorar, velho Hoje em dia no mangá Ele não chora, velho Hoje em dia o cara Tá dando até sermão nela Tá dando interlição de moral Tadinho Ela limpou os olhos dele, velho Ah, velho Tadinho Ele ficar com isso aí Desculpa de provocar Senpai Eu vou voltar, miserável, ó Senpai Ela vai sair pulando Quer ver? Tadinho, velho Ó, ficou lá Tadinho Tô com pena dele, velho Maldita na captura Linda, maravilhosa Ó Uma novata me fez chorar Igualzinho Aí, aqui acabou O primeiro capítulo, entendeu? Até aqui acabou o primeiro capítulo Ó, foi 11 minutos O primeiro capítulo Aqui terminou o primeiro capítulo Aqui já começa o segundo Hum Uma novata me fez chorar Tadinho Ó Tadinho, ó Que negência Calma, velho Ah, meu Deus Você tá apaixonado, cara Você tá apaixonado Acho que eu não sei Que você já tá apaixonado Tadinho, velho Mas eu não consigo sentir raiva dela, não Pelo menos quando se juntar As outras amigas, né Dela Ó, só de arte Quer ver? Ela vai estar ali esperando ele Já apareceu Stalk, né? Depois ela fala Que ele quer stalk A menina já tá stalkeando ele Viu? Ela ficou meio triste Porque ela deu pra ele O negócio, ó E ele acabou devolvendo Que isso, hein, pai Quando a menina te dá Você tem que azeitar As coisas, entendeu? As mentes pervertidas Diabólica, velho Caramba, é muito diabólica Meu menino, ó Sai daqui, velho Já tinha agarrado os cabelos Já tinha jogado pra fora Não, eu ia fazer isso Com o Toro-Touro, né, velho Tadinha da Toro-Touro Tem a presidente, né Cada presidente sair daí, meu amigo Até a Nagatoro Nem a Nagatoro consegue vencer a presidente Velho, não dá, velho A presidente é demais pra ela Senpai Vai embora Vada fora Tadinha dele E o mais engraçado Que mais na frente Lá no capítulo 41 Ele usa essa imagem Que ele vai desenhar dela aqui No negócio da escola Que vai ter lá É essa imagem aqui Que ele vai acabar usando Isso é bacana Que ele vai lembrar, né Das cenas Não devem se expor dessa maneira Fala isso pra presidente, seu pai Que meninas não deveriam se expor dessa maneira Fala isso pra ela Meias marquinhas, ó Meu Deus do céu, velho Eu te desejo Eu não aguentei, velho Ele sim, velho Ele sim, velho Não tá aguentando Ela tá normal, seu pai Ele não consegue olhar pra ela, velho Ele não consegue E pode ver que ela sempre tá vermelha Porque ela tá corada Ela tá Não é só porque ela tá implicando com ele Mas porque ela gosta dele Entendeu? Não, eu não sei o que ainda Desenho Você vê que não desenhou nada lá, miserável Eu não tô tentando visualizar Sua silhueta, né Eu sei, sabadão Uma garota assim Ó Ninguém tem rosto, né Geral de anime hentai, ó Ninguém tem rosto Se eu me desenhar direitinho Eu vou te dar uma recompensa Recompensa? Ah, meu amigo Ela tá me posicionando Pra poder desenhar direito Ah, seu pai Eu ligaria Miserável Recompensa, velho Poxa Eu consigo desenhar Não tem a calma, velho Tá assim, o cara é um virjão mesmo Nunca viu uma menina perto na vida dele Ó, galera jogando Vôlei Vôlei não Basquete Ó É essa imagem mesmo que ele usa É a mesma imagem que ele usa No festival escolar que vai ter Lá pro capítulo 41 41 não 45, se não me engano Caramba Desculpa, é spoiler Eu não aguentei Tinha um spoilerzinho Hora da recompensa Fecha os olhos Fecha logo os olhos Fecha os olhos Logo, seu pai Acho que agarrava no cabelo Passa o olavo num beijo, velho Ó Ih, vai rolar o beijo Será que vai rolar? Será que vai rolar? Ó Ó Não pode ser Não pode ser Ele vai fazer biquinho Ele vai fazer biquinho Mano, ele vai fazer biquinho Ele fez biquinho, velho Ah, mano Eu agarrava nela, velho Na moral Ah, não Precisa me dar um beijinho Tadinho, velho Nossa, velho Meu coração tá com pena, velho Não, essa coisa tá muito bem Tá bem desenhado, velho Vermelhinho Ele não consegue desenhar direitinho Pelo menos as coxas dela, velho Pô, fica constrangido, né? Ficou bom o desenho, senpai Liga não, senpai Liga pra ela não, senpai Ficou muito bom o seu desenho Ficou muito bom Dá ideia não É que tá te zoando Será que eu vou? Estão tremendo Ela vai chorar de novo Meus olhos tão coçando Vai chorar, velho Olha o inferno, velho Que merda, velho Tadinho, ó Olha o bullying É isso aí, ó É por causa disso aí que O bagulho tá bloqueado, ó Tadinho Se você fosse um homem, nossa Você ia tão fraca Tá chorando, velho Meu Deus do céu, velho Isso me mata Nossa, velho Isso me dá agonia, mano Isso me dá agonia Ah, meu Deus do céu, velho De novo, senpai Esqueci que você era tão bundão, velho E olha que eu releio de vez em quando Os primeiros capítulos do mangá Caramba, velho Esqueço Fez que ele era tão bundão, velho Tadinho Tá solucionando, gente Meu Deus do céu, velho Tá solucionando de chorar, velho Me fez chorar duas vezes Me desenhe direito da próxima vez É uma baita recompensa Não quero, não Não quero recompensa nenhuma Tá lá Não quer mesmo, velho Olha os peixinhos Olha que inferno, velho Nem por acaso o cara tem sossego, velho Tadinho Queria te pedir uma coisa Oh, tadinho Vai achar que vai se confessar Quer ver? Mano, ele acredita, velho Ele acredita Meu Deus do céu Ele tá diferente dessa cena É engraçado que a troca de cena é os gatinhos Depois eu vou ver se eu consigo achar esse negócio de troca de cena na gatoria Vou botar no canal aqui Só fiquei confundindo Tadinho Menina Ah, sou de menina Eu acho que isso aqui tá diferente também É, eu acho que tá diferente Meu Deus do céu, velho Olha o que ela fez Isso aqui também tá diferente do mangá Eles adaptaram, né? Mudaram Porque senão ia ficar um pouquinho pesado Tadinho Tadinha, velho Nossa, velho Tadinho Porra, toro, toro Por que você faz isso com ele, velho? Nossa, velho Você nunca fica bravo Se eu tô sendo uma merda Mexer com você Até ela reconhece, né? Ela tá sendo uma merda, velho Isso aqui eu acho que não tem no mangá Eu acho, não lembro Acho Depois eu vou ver Se as coisas sempre acontecem comigo Tadinho, gente Vou olhar pra ele Tadinho Tô ficando com pena Tadinho Ai, faz o sofrido que o Senpai teve Nossa, queria ser amigo do Senpai, velho Pra proteger ele, velho Tadinho E então, e então Abra o jogo Não me digam que você está apaixonado por mim Tá mais ou menos Tá gostando Ó Esse negócio de paixão Você me riria Me dá um de nervo Mas eu não te odeio tanto Assim Ó Tadinho De Senpai Falar uma min... Ó, ela ficou coradinha Ela não sabe seu nome, cara Menina, né Menina Me diz seu nome Ó Entre essa cara não fala raiace Ela fala naga touro Naga logo É naga e touro Naga touro Ó Se escreve assim É um prazer conhecer Ah, velho Ah, mano Acabou já, velho Mas foi tão rápido Abertura Eu estava com vontade De ver a abertura Que não passou Porque eu estava doido Para ver como seria As imagens da abertura Porque A música sozinha Assim é legal Mas não tem o mesmo impacto Como você vendo a abertura, né Ficou muito bacana a abertura A abertura ficou muito legal, velho Olha os looks dela Ó Ah, velho Olha o cabelo do Senpai, velho Nossa, velho Ficou muito bacana a abertura A música eu já sabia Eu queria ver as imagens Para ter aquele... Aquela inspiração Ó Mais censura Na abertura Ó Nossa, velho Eu vou chorar, velho Sério Eu vou chorar aqui Porque Ficou emocionado, mano Não estou acreditando Que chegou, velho Eu estou pensando Será que a abertura Vai mudar Conforme os episódios passarem Porque tem muita coisa Aqui que aconteceu No primeiro episódio Nessa abertura Talvez mude, né Talvez Ó Ela Ó Mata-lilhão, né Nele Ah, velho Já acabou, velho Passou muito rápido Passou muito rápido Passou muito rápido Muito rápido Ó Coisa que aconteceu no próximo episódio 29 e 21 Mais ou menos 4 anos esperando E hoje nós Podemos acompanhar o primeiro episódio Dessa obra linda e maravilhosa Que é Nagatoru-san Eu vou estar assistindo Mais uma ou duas vezes Tem uma criança chorando aqui Uma criança Falando alto pra caramba Enfim Enfim Eu vou estar assistindo Mais uma ou duas vezes Ou até mesmo três Ou até mais Porque eu vou estar assistindo Um próximo vídeo Analisando tudo Mostrando as páginas Que foram Que não adaptaram As coisas que acabaram mudando Vou fazer Um negócio bem resumido E bem detalhado É desse primeiro episódio Do anime Não é do mangá Mas sim do anime Nagatoru-san Tá certo? Lembrando Que já já eu vou soltar Em breve vou estar soltando Melhor lá pra segunda ou terça-feira O reviews do capítulo 80 Já é? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu podia falar mais daqui Mas é que eu estou eufórico Eu tenho que Eu tenho que respirar um pouquinho Entendeu? Vou ficando por aqui Tamo junto meus atacantes Fui!